Olá, vamos com a primeira dica para o concurso da EBSERD para Psicologia, gente. Vamos falar então de técnica de entrevista, tá? A gente vai falar da técnica hoje da anamnese. Gente, a anamnese nada mais é do que a compreensão do motivo que levou o sujeito à consulta, tá? E para isso, ela investiga sobre a história de vida do paciente, né? Do cliente, do usuário, da pessoa, como você quiser chamar, tá? Então a gente investiga o desenvolvimento, né? De forma geral, a gente pode falar de questões de infância, né? Adolescência, histórico de doenças, o histórico clínico da pessoa, se a pessoa já passou por internações, né? Tanto no âmbito da saúde física quanto mental, né? A gente investiga aí a rotina, tá? A dinâmica familiar, relacional, no trabalho, tá? Em vários âmbitos aí sociais que a pessoa frequenta, né? Família também, principalmente, tá? E aí não existe, gente, só lembrando, não existe, tá? Um tipo específico de entrevista superior a outro, tá? Contudo, há o mais adequado para cada finalidade e condições.